E aí meu povo, gente, hoje a gente completa 11 anos de casado Aô rapaziada De muita felicidade, de muita alegria Se não fosse Deus presente em nosso casamento Eu acho que esses 11 anos seriam perdidos Porque eu acho que a principal Peça e fundamental de um relacionamento É Deus Então, gente, a gente está saindo para jantar Se vocês querem acompanhar Se inscreva no canal Deixa aquele like abençoado E bora para o vídeo Fui! Bom, gente, a gente queria jantar A gente queria realmente jantar Aqui da nossa casinha, né? Está gastando um pouquinho Um pouquinho Estamos bem apertadinho Bem apertadinho Então a gente vai comer uma comida japonesa Também não é aquelas coisas de barato, né? É Para as coisinhas que a Fer gosta de comer, sai barato Para as coisas que eu gosto de comer, sai barato Hot roll Hot roll Hot rollzinho ali que ela gosta Sim Aí a gente vai lá na Sushi Fun Que é daqui de Araraquara Tem vários lugares É um lugar muito legal Comida muito boa Uma comida japonesa muito boa E a primeira vez Quer dizer, a gente já comeu várias vezes deles Mas pelo iFood Sempre pelo iFood É só deles Sempre hot roll pelo iFood Toda vez Para E agora a gente vai lá, né? No lugar, né? Que a gente sempre só pede pelo iFood Mas vamos lá Ver como que é Primeira vez Mostrar para vocês, tá? Bora Gente, acabamos de chegar Olha só Olha como eu adoro O que que lembra? Dorama 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 Olha só que legal, gente Tudo digital Ó Aí você pode pedir assim Separadinho Opa Separadinho Ou assim, alacarte Ou também O que que tem mesmo? O outro que eu falei? Aí chegou uma entradinha A gente não sabe se é valor de grátis Mas eu acho que é grátis, né? É sim Acabou de entregar aqui Sem dizer Valeu, obrigado Valeu Deus abençoe, viu? Gostou o brincão da entradinha? Bacana Gostou? Bacana Vou experimentar Esse aqui deu um bolinho bem fortinho Mas é gostoso Provavelmente eu acho que esse eu vou comer Mas esse aqui não sei não Meu suquinho já chegou Gente, acabou de chegar meus hot rolls Meu Deus Como eu amo Enquanto isso, ó O senhor gordinho tá comendo tudo Ai, que delícia Meu Deus Batatinha Acho que esse aqui é um É o que, então? Um molinho? Eu acho que deu secatinho Não sei A gente é Da roça E olha isso aqui, gente Que delícia É morango com chocolate Gente, acabamos de sair lá do Sushi Fan E aí, o que você achou? Maravilhoso Meu Deus do céu Perfeito Muito, muito bom É diferente De quando a gente pede Preço bom Pelo iPhone Preço bom, né? É, não saiu caro, não Ah, preço bom sim, gente Porque vocês podem escolher O preço que vocês querem Tem vários valores, né? Nego, não empurre no você Aquilo que eles querem que você coma Isso Você escolhe o que você quer ali E agora a gente Veio na casa de um amigo do Felipe Sim Saímos de lá E agora viemos em outro lugar É isso que eu gosto A gente fica pra rua Poeira Bater perna E tô levando o Felipe também Pra bater perna Porque o Felipe é um pouco mais caseirinho Não, eu gosto de sair Não, ele gosta Mas ele é um Eu sou exagerada, entendeu? Sim Gente, cheguei em casa Já coloquei meu pijama E agora eu tirei essa maquiagem Que, gente, eu adoro passar Mas tirar não dá, não Tenho uma preguiça de tirar maquiagem É... Falei pra vocês, né? Que o Ney passou lá no amigo do Felipe E... Eu vou tirar essa make dormível, gente Amanhã eu gravo mais um pouco pra vocês Não vou encerrar Porque eu acho que tá muito pouco Amanhã a gente vai no aniversário E eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá? Então, uma boa noite E até amanhã Amanhã eu tô de volta Fui Gente Boa tarde pra vocês Bora pra mais um, hein? Dá continuidade no vídeo aqui A gente tá indo no... Olha esse gato Olha Olha esse gato Olha você E tá indo na inauguração Da estética da prima do Felipe E depois de lá a gente vai pro aniversário Hoje temos bastante festas Gente, eu acabei de chegar Olha que lindo que tá Tem piscina de bolinha pra mim brincar Camelástica Dá um tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau De quem que é o aniversário hoje? Meu Seu? Quantos anos? Quatro 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 Já vou fazer quatro Mas ainda não foi Ah, não fez? Olha, vocês estão chiques Tá lindo, hein? Ô, Mero Tem mais uma lá Ah, vai encher ainda, né? Tá murchado, né? Não tá encher do não Ah, tá murchado, né? Eu não sei como que é We don't wanna do no-mo So tonight we're just let go To the beat in the streets And we'll freak out Singin' like Singin' like Party like Freakin' out To the beat Yeah, we'll freak out Singin' like Singin' like Party like Freakin' out To the beat Yeah, we'll freak out Singin' like O que é isso? 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 Gente, chegando em casa agora, já vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês gostem do nosso final de semana, um mega beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!